Olá galera da Etrein, aqui quem fala é o Bruno e eu não sei porque eu lembrei desse vídeo há um tempo atrás e eu fiquei na dúvida se eu trazer ou não aqui pra falar pra vocês mas eu confesso que acabou vencendo a vontade de falar aqui, de comentar não sei se esse vídeo vai ser um react ou não mas eu acho interessante eu revisitar esse vídeo depois de tantos anos de ter visto ele e voltar aqui, eu li alguns comentários, eu achei interessante as pessoas falando de coisas de como é que faz falta, como é que puderam fazer isso, etc, etc e tal pra quem aí não tá caindo paraquedas no canal, meu nome é Bruno Raul que eu falo sobre trens, eu li o desfermadeirismo, aqui neste canalzinho e hoje eu vou falar aqui uma propaganda do governo, né, dos anos 60 apresenta sobre a justificativa da erradicação de ramais ferroviários sim, houve a propaganda então, bora ver comigo esse vídeo vou aumentar um pouquinho o volume, não sei se vocês vão começar e instalar ou não, tá uma musiquinha meio melancólica, né realmente foi feito um filme, vocês podem ver a qualidade aqui, né, pra poder justificá-lo uma coisa amanhece em Virajaba nascida com a construção da Estrada de Ferro Maricá Virajaba é uma das milhares de pequenas localidades servidas pelos 32 mil quilômetros de linhas que a rede ferroviária federal tem disseminadas por todo o Brasil aqui cabe até dois comentários, tá a Estrada de Ferro Maricá, ela foi uma estrada de ferro que sai ali a partir de Niterói até Cabo Frio na região dos Lagos, muito conhecida aqui, né, e frequentada pelo pessoal aqui da minha região de Minas Gerais e esse vídeo ele foi feito nos anos 1960, se não me engano é de 62 ali meio que no início, num prelúdio da criação do GESFA, que é o grupo especial de peraí que o nome até é complicado, né que criou esse carinha aqui, que é a Erradicação dos Ramais Antieconômicos e sua programação então seja decreta que veio de 66 e aqui embaixo Niterói Cabo Freio, ela tá relacionada vamos voltar ao vídeo a estação de Virajaba, outrora lucrativa e movimentada, está agora condenada desapareceram as cargas e os passageiros que justificavam sua existência aqui ó, a gente repara também o desleixo, né, o lastro de terra mato na linha e trilhos de perfil bem, bem baixo hoje sobra tempo para tudo por essas linhas antiquadas circulam somente dois trens por dia um que vai, outro que vem mas não era assim há 20 anos atrás aí pra ilustrar bem a decadência né, o chefe da estação aqui meio pedido, sem ter o que fazer dá pra ver que a estação também tá meio largada com algumas paredes cascadas e riscadas aqui também o ramal tinha um monopólio do transporte da região o ramal tinha um monopólio do transporte interessante essa colocação né, que é um discurso não, mas é contra o monopólio mas o que acontece é que muitas das vezes as estradas que tinham antes da ferrovia, não conseguiam atender de forma tão eficiente quanto a linha de trem mas beleza, vamos seguir aí sobra até um tempinho ali para cuidar do bichinho, da cabrinha com o correr do tempo, surgiu ao lado da via férrea, moderna rodovia asfaltada e arrebatou de virajaba o transporte de carga e passageiros a extra, a musiquinha agitada do progresso, da emoção o tempo passou o sistema antigo de telefone ainda é licenciamento de trens o velho relógio que ditava a hora na região ainda é um vício e a velha burra guarda hoje minguados cruzeiros e montanhas de relatórios relatórios preenchidos com capricho para dizer que não tem carga e os poucos passageiros só uma caixinha o trem se aproxima mas não tem carga para deixar para deixar tem apenas a carga de um enorme prejuízo aí começa o aumento do prejuízo o pessoal já aguardando aí né o pessoal já aguardando aí né o pessoal embarcando, desembarcando você vê que é uma composição curta também né mista um carro de carga e três carros de passageiro né o material desgasta-se as despesas aumentam sempre para quê? para esta carga o carro bagagem outra coisa interessante também que a da estrada de ferro maricá lá foi feita né idealizada por fazendeiros locais que tinham esse interesse em escolhe da região de Maricá né as suas produções agrícolas para a cidade grande que era Niterói um grande centro consumidor ela começou construída com a bitola estreitinha de 762 milímetros a mesma da Oeste de Minas né da Maria Fumaça de Tiradentes da São João del Rey com a falta de recursos ela passou a ela foi comprada por investidores franceses e nos anos 30 ela foi estatizada pela central e fez parte da central do Brasil ou seja você tinha ali né quem conhece ali o mapa do Rio de Janeiro você tinha ali a capital a Baía de Guanabara e Niterói sendo que a linha que circundava ali ao redor era da Leopoldina e você tinha aquela perninha isolada né da central do Brasil bem curioso na gestão da central teve algumas melhorias como a chegada até Cabo Frio propriamente dito até o início da construção de um ramal seguindo para Macaé mas as informações que encontrei desse ramal elas tratam que ele foi feito mas nunca circulou um trem comercial certo são bem poucas relatadas e como vocês podem ver nesse vídeo aqui a locomotiva é uma locomotiva inglesa da estrada de ferro Leopoldina nos anos 1950 a Leopoldina a Leopoldina Railway passa para as mãos do estado brasileiro que nacionaliza ela e por essa proximidade geográfica e pela bitola também ficou mais fácil nos anos 50 passar a gestão após a criação da rede ferroviária passar a gestão da estrada de ferro Maricá para a estrada de ferro Leopoldina que então passou a ser conhecida como ramal de Cabo Frio por isso que o trem aqui que vocês podem ver o carro os carros de passageiros locomotivas são da Leopoldina parece que é uma 460 vai embora o trem no correio do ano no correio do ano Virajaba recolheu por mês apenas 15 mil cruzeiros mas custou por mês 300 mil cruzeiros aos cofres da rede cada cruzeiro arrecadado significou um prejuízo de 20 ao governo prejuízo para todo o país aí vem outro argumento prejuízo que eu concordo faz sentido mas vamos levantar o questionamento poxa se tinha esse prejuízo por que não tentar vender simplesmente erradicar então aqui tem esse exemplo que a gente está vendo aqui tá se encontrar em inúmeros outros ramais alguns realmente eram anti-econômicos não tinham por que existir um exemplo é lá no Nordeste a estrada de ferro Paulo Afonso que ela foi feita só para complementar um trecho da navegação fluvial no Rio São Francisco que não tinha como transpor que era cachoeira e não tinha que usar na época e realmente eu já vi um livro do Benevolo Introdução à História Ferroviária do Brasil ele mesmo fala que aquela ferrovia o livro de 53 para vocês terem uma ideia que aquela ferrovia deveria ser extinta porque não fazia sentido era um trabalho que facilmente seria substituído por por alguns ônibus e caminhões e lembrando de novo a gente está falando de um caso de uma filhinha de trem isolada ela não tinha nenhuma ligação com nenhuma outra estrada de ferro nem nada o rapazinho vendedor local o menino vendendo doce comida local né os técnicos examinam o estado das linhas as possibilidades de conquistar novos produtos para transportá-los pela ferrovia a verdade é clara e a rede ferroviária federal quer que seja conhecida de todos renda pequeníssima elevadas despesas de conservação trilhos leves desgastados e quebrados acho que faz os trilhos leves aqui você quase não vê os dormentes mais você não vê na verdade né aqui ó péssimas condições técnicas em planta e perfil agora vamos lá o que que levou a ficar nesse estado quem que administrava será que os as cargas foram para rodovia porque a conservação da linha era ruim o tempo de viagem do trem era mais longo ou será que simplesmente eles falaram não quer saber tem aqui o caminhãozinho é mais mais prático para mim contratar um motorista comprar um caminhão da manutenção do caminhão para poder levar a minha carga para certos casos sim faz sentido mas para esse caso grande número de obras de arte apareadas calçadas com dormentes e de estabilidade comprometida aí obra de arte aqui tá e normalmente significa é pontes viadutos certo no meio da engenharia referida assim aqui vocês podem ver um pontilhão aqui escorado com dormentes elevada a porcentagem de dormentes podres dormente podre a concorrente a rodovia ao lado sempre presente virajaba não é um caso único salinas o problema é o mesmo de virajaba atravessando extensa região de salinas este ramal não transporta um só quilo de sal estado de contato aqui entra um ponto interessante tem esse livro aqui da formação da história das filobias no rio de janeiro tem uma parte aqui que ele fala da maricá aí de novo não consegui documentação mas o que eu tenho que tá aqui no livro em que foi que os produtores de sal pediam às vezes pra eu acho que já era na época da central do brasil mesmo vagões para escolar produção chegavam pedir por exemplo pediam 12 vagões a central mandava-se no muito 6 quando mandava então será mesmo que foi poxa não transporta porque não quer ou porque realmente houve também né uma má vontade em cima disso conservação lastimável a ausência de drenagem e a concorrência da rodovia asfalta e fala de novo a rodovia o progresso o progresso eu acho que esse daqui é a usina de São Paulo e Correia eu acho que esse daqui é a usina de São Paulo e Correia antirracional antirracional um detalhe poxa por que não vem cá pessoa produtor de salto doce de açúcar por que não sei lá passa a gestão pra vocês vocês recuperam troca em frete e isso era feito tá inclusive o pessoal me pede muito o vídeo das SD38 das SD18 essas locomotivas foram compradas na verdade pela CSN a troco de frete outra estatal né e vale lembrar também que você tinha uma grande indústria né que hoje não existe mais tá aí no território de Arraial do Cabo mas era de Cabo Frio que na época pertencia né a Alcalis que chegou a pedir a construção de um ramal e Alcalis foi feito ali nos anos 1940 outra empresa pública e não teve o pedido atendido então ou seja mais uma vez você teve esse esse minar do pra aumentar a capacidade de transporte nesse caso aqui manter viável esse é um caso que foi documentado que por frequentar muita região quando era criança às vezes assim por gostar de trem ficava me imaginando nossa como é que você deveria ser ir de trem pra praia né imagino se tivesse aí até que eu descobri o site estações ferroviárias aí tá até aqui na estação de Virajaba recomendo muito tal do Ralph uma viagem na nossa história às vezes você fica meio revoltado também né mas é do jeito que tem que ser ele cita até aqui também o vídeo tá vendo e aqui a estaçãozinha de Virajaba última foto dela aqui em 2004 mas enfim voltando o que será não sei se esses questionamentos como o ramal de Maricá e até mesmo em piores condições existem 4 mil quilômetros de ramais antieconômicos em todo o Brasil é uma das razões uma das fontes do déficit da rede ferroviária o déficit previsto para o ano de 1964 é de 260 bilhões de cruzeiros olha só 260 bilhões soma igual a 3 vezes o que o país gastou em 1963 com a educação sim e aqui cabe só um parênteses que entrou nessa boleira também isso daqui me parece ser a estação de Vila em Omirim que era ali o pé da serra para subir para Petrópolis mil quilômetros de ramais antieconômicos em todo o Brasil essa máquina que parece ser de cremalheira da Leopoldina ou seja, outra linha também que faz uma falta danada um amigo Moura da Atriz do Rio até o pessoal lá da Atriz do Rio até escreveu um projeto sobre isso aqui ela faz muita falta ah, não foi o vídeo de cremalheira mas existem várias em Vitola Métrica também na Suíça, na Alemanha que prova que isso é viável poderia economizar encurtar muito esse tempo de viagem além de ser uma alternativa mais ecológica e barata é uma das razões uma das fontes do déficit da rede ferroviária o déficit previsto para o ano de 1964 é de 260 bilhões de cruzeiros 260 bilhões soma igual a três vezes o que o país gastou em 1963 com a educação aí que entra outra coisa também e que isso é fato mas assim eu vejo muita gente falando que a rede era uma mãe e tudo mais era empresa boa realmente ela dava muitos benefícios se você pegar a época que a época né que o Brasil vivia isso era bom mas só que tem uma outra contrapartida também que você tinha essa parte você tinha um quadro inchado pouquíssima eficiência e o dinheiro que pouco dinheiro que entrava em caixa ele ia para poder pagar pessoal e não sobrava para modernizar para expandir para melhorar as linhas então assim se entrava naquele loop que você não tinha meio que saída para aquilo aqui a cremalheira a maquininha puxando que era lá da estrada de ferro príncipe do Grão Pará né a solução a utilidade fundamental das ferrovias é para o transporte de grandes cargas a grandes distâncias aí aqui já ditava também o viés que ia ser pensado para as nossas ferrovias aqui para frente transporte de cargas a grandes distâncias tanto que vez ou outra se eu escuto falar né do questão do trem bala vamos ver que agora lá em São Paulo se o trem de cidade sai mesmo mas se ao meu ver o trem bala não daria certo por N motivos que aí eu acho que depois converia um outro vídeo entendeu mas você tem alternativas de sistemas de média velocidade até 200 km por hora que eu creio que atenderia muito bem uma demanda ali por exemplo Rio São Paulo e permite o compartilhamento com carga os 4 mil km de ramais antieconômicos da rede ferroviária federal poderiam ser substituídos com a construção de 500 km de rodovias e pavimentação de 2 mil aí de novo alguns desses argumentos alguns desses ramais realmente eram antieconômicos vou dar um exemplo da minha região ali que tinha a piranguinha que era um ramal que saia né era antiga estrada de ferro rio rio... como que é? estrada... eita nós estrada de ferro João Gomes ao Rio Doce saia de Santos Dumont né o antigo nome lá era Rael João Gomes depois passou a ser Palmeira depois de Santos Dumont ela saia, fazia o O né que é um bairro que tá lá e ia até... a ideia era chegar até o município de Piranga em Minas Gerais mas o objetivo inicial na verdade era chegar até o Rio Doce mas aí depois foi... virou ramal de Piranga Piranguinha e depois acabou terminando em Mercês passou a ser conhecido como ramal de Mercês esse trecho já tive a oportunidade de percorrer de carro você vê que ele era realmente difícil com rampas e contra-rampas muito fortes curvas muito apertadas realmente é um ramal que entrou nesse plano de erradicação e fazia sentido ser erradicado diferente de novo daqui tá vendo que era o sistema lá para Petrópolis aqui é o sistema da cremalheira assim a rede ferroviária federal seria desafogada de um esforço financeiro que a consume e que o progresso condenou ao governo federal restariam desse modo recursos para... é interessante que quando você vê a passagem da rodovia sempre tem que ver os carros, caminhões, ônibus passando, combustão e aqui se fazem questão de enfatizar exatamente a questão do equipamento a vapor da locomotiva a vapor que era associada à coisa antiga para aplicá-los onde fossem mais úteis é uma das tarefas que a rede ferroviária federal se propõe para... e assim, outra coisa interessante é que dada a central do Brasil, né a linha de bitola larga até mesmo as de bitola métrica ali pro... a partir de Sete Lagoas elas tiveram um investimento, tiveram uma desilização e meio que a Leopoldina foi meio que relegar foi deixada em segundo plano foi um... adquiridas máquinas meio assim de... veio uma desilização mais tardia, né consequentemente decaiu mais ainda o serviço tinha uma rede ampla com algumas linhas que realmente não fazia sentido outras redundantes e isso foi piorando a situação a decadência do... do serviço é triste, cara é meio revoltante que o gol você pega pra ver hoje não sobrou nada da Leopoldina uma das maiores... uma rede que já no seu ápice tinha mais de 3.000 km e hoje não tem nada nada olha que lista aí faz questão de mostrar ao longe o trem devagarzinho subindo empurrando um carro de passageiro não há outro dilema é enfrentar porque realmente pensado no modelo de trens hoje longos e pesados a cremalheira é ineficiente por conta disso ineficiente entre aspas, né ela... pede pra você dividir o trem pra poder vencer o declive é o que se constata hoje na... na cremalheira da MRS lá em São Paulo tá no problema que é é uma alternativa rápida, né entre você vencer dois planos mas porém você tem essa desvantagem que é você ter que fracionar o trem ou gastar energias num esforço inútil e financeiramente corrosivo é o progresso que se opõe a esta espera inútil do segundo e último trem do dia que nada leva e nada traz se não a grande salvadora mensagem a ser imediatamente cumprida extinguir os ramais antieconômicos para servir ao Brasil aí aqui a gente tem a B12 da FVM um trem de minério modernidade e aqui a gente... é interessante também esse paralelo com a Vitora Minas porque ela é uma ferrovia que teve um início muito difícil também e o sucesso dela como tem hoje tem muito a ver com o aspecto econômico da exploração do minério de ferro da necessidade de se transportar mais tanto que hoje é uma das ferrovias se ainda não é a ferrovia mais eficiente do Brasil uma das mais eficientes do mundo em bitola estreita aproveitando o fim aqui sobre a linha ela foi erradicada, se não me engano em 64 ela já... acho que ela passa de Maricá de Cabo Frio não, de Maricá até Cabo Frio ela teve tráfego suspenso depois ficou circulando um pequeno subúrbio de Interói até Virajaba até que em 66 foi finalmente erradicado e hoje ali na região dos lagos você tem a população do Rio de Janeiro mesmo além de nós mineiros baixando lá que sofre muito em férias feriado prolongado no trânsito que você pega lá entende? então você começa a olhar e fala poxa, você tem essa questão do... a propaganda não está tendo déficit beleza, vamos cortar mas não tinha outra alternativa podia chamar uma entrega a linha para vocês porque que tinha que estar na mão do Estado está deficitário, não vamos investir, não queremos e outra coisa que chama a atenção eu citei exemplo ali de algumas em alguns casos que tem nesse livro e também outros livros que eu li livros ou documentos que eu consegui achar sobre o assunto me chamou a atenção que o fechamento foi contra... com protestos né da linha foi pedido uma reunião com representantes da rede ferroviária contra isso e que fala aqui no livro aí se eu queria ver muito se eu achava um documento uma ata mas eu não acho que não foram ouvidos que a questão do sal foi desconsiderada da alcálise foi desconsiderada da usina de açúcar dos pequenos produtores que transportavam por ela também produtos hortaliças, legumes, verduras não foram ouvidos e que a única atividade econômica listada segundo o relato aqui do livro listada que tinha na região era a plantação de abacaxis e por conta disso o resultado pouco tempo depois nos anos 70 a região dos lagos começa a ter um boom ser descoberta como região de veraneio começa a crescer o fluxo de viajantes pra lá sobrecarrega a estrada que até hoje acontece e você mina investimentos ou concorrência do setor como um todo então é isso que eu tenho a falar pra vocês me dizem aí embaixo o que vocês acham disso mesmo que progresso foi esse que condenou a maricar e a que custo um forte abraço e até a próxima